Fala galerinha, aqui fala Manoel E hoje, como que dá pra conseguir suas skins? Ó Não essa aqui, ó Não essa Então, você vai aqui, ó O Tiki Que nome estranho esse Então, você aperta aqui E vai Vai Você aperta aqui a botão de skins Propaganda Eu vou baixar esse volume aqui Então, você vai aqui Escolher Cadê a botão de Aqui, ó Você aperta aqui, ó Aqui Você vem aqui, ó Aperta aqui, em cima Eu vou escrever meu nome E Manoel Caduço Esse meu nome é aqui, ó Eu vou encontrar O nome do botão de skins Você aperta aqui, ó E Prontinho, você pode escolher As suas skins Esse aqui é minha mãe Esse daqui é Jéssica Camila Esse daqui é Emanuel Então Esse aqui Emanuel com apenas Com apenas o L Emanuel 23 Que isso? Que nome estranho esse? Então tem outro nome Tem outra skin O que é? Tio Glebson O meu amigo Vocês não estão entendendo a palavra, né? Tio Glebson Vou botar o N aqui Pronto, botei Pronto Esse aqui é a skin dele Ele gravou na mensagem pra mim Então Faça Suas skins O que é Não uma outra Então Tio pessoal Foi É isso aí